Blessings for your opacity Blessings for your everyday Saigo no itibyoumade maewomike Muitos nóculos vai receber mesmo se tentar mudar O valor que vão dará, você ocupará esse lugar Na suco de dúto chocas aí Te arrancar é o que não pense demais O valor tem ou pêc Viet de ver chequei no lássaro de più Oh, it's time to get on Buco de como ígijó né no Oh, it's time to get on I'm need to hand-born bitch over Su wa-pu-ka-ng-mou-lang-na-pg-mas-da-ng-ma-boote Cosa con no mi-kada-ga-os chute-ru de chora É isso que visar que o mundo está aqui Blessings for your birthday Blessings for your everyday É mesmo que isso é só, não é ninguém Blessings for your birthday Blessings for your everyday Lá-se-moi te remerter por ser nés dans o mundo É isso me, from now on to the future Hooray, all the best Blessings for you Come now, hurry, hurry, stay right this way Como rock, nós cantaremos assim, assim, yeah Apélas, tu luzas, espévasstak Como está, como está, yeah So happy, se sumerapare Like this, like this, yeah Ela direba, lando diventerá Ba, 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 ba Tag, jak ceba, yeah E tu, my baby Hoi, mas, a cue Tchau, peru, go Speak, pap, ru, go Resiste bien E me guarda normal every day Tchau, 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 tchau Tiveu, volto, tchau